Tchau, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, rapaziada, caralho, com todo respeito, ô moleque brabo da porra, velho, vou fazer o react da música do Sidoka, o nome da música dele é O Menino Impossível, rapaziada, com todo respeito, mano, caralho, Sidoka é monstro, sou muito fã dele, as minhas demais trabalhos dele, as minhas demais do flow dele, se eu ficar falando aqui do Sidoka, vou deixar pra falar no final pra eu falar mais. E é isso, rapaziada, eu vou fazer o react da música dele, o nome da música dele é O Menino Impossível, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, deixa o likezão, e rapaziada, me segue lá no meu Instagram, por favor, minha gente vai ter que descalar, é sonho, né, mano, vai te descalar aqui, minha gente vai ter que descalar também, peço muito a ajuda de vocês e a colaboração de vocês pra poder me seguir nos dois, vocês são fã demais, e é isso, rapaziada, vamos que vamos, e é isso, mano, vamos que vamos fazer o react da música desse cara que é fã pra caralho, fé em Deus, vamos que... Caralho, que isso, diabo, é o menino, 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 é Oiiii O que é isso, sucka? Vido em parte em parte Qualidade que ele tem Ele tem Olha para o tempo de quantas partes que ele tem Ele vai perder quanto quase o quadro que ele tem Oh Escoge tudo ele tem Qualì, 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 qualì Dio vestido roìb Dio vestido Dio vestido zèm Coisa com maldade como eu tô um chan rumino Coisa com maldade como eu tô um chan rumino Isso que pude To rode combinando zèm Zèm, zèm, zèm Óa Kara x3 Olha coi naン Store Tudo que ele tem Air Quade, quà, quà Quaisこis Quanto linda com essa roupa Mas eu te perferim zèm Air Air Chega pelo gigabytes, coisa tem que maldade, que tá enxergando bem Hés uma peça que trama diminuindo bem Fiz o que põe de tu rush combinando Zeg Play I'm realizing Play I'm anticipating Play I'm boosting Play I'm ensure Play I'm listening Play I'm adjusting Play I'm employing Play I'm assuming Play I'm liking Play I'm imagining Play I'm NI-I-MPENNI-ski �wQ Play I'm studying Play I'm Hip � Play I'm하시는 Play I'm listening Play I'm прогu Play I'm surpassing ne rigu Play I'm sounding Selemi, selemi, selemi. Caralho, mano, é muito foda, viado Que isso, cara Caralho, mano Que isso Mano, gostei demais, né, mano Esse doc é muito diferenciado, caralho Fiquei sem reação, viado Fiquei sem reação com a música dele É um menino impossível, sem limite Caralho, tá maluco Rapaziada, mano, que é muito impressionante É muito impressionante o jeito que ele canta E o jeito que tem uma pausa no beat Que nós não esperamos, tá ligado, mano Não esperamos essa pausa no beat Não pensa que o beat vai continuar O beat pausa, o beat volta Pausa de novo, muda o beat O beat vai de outro jeito Caralho, ficou assim, caralho, mano O cara é foda pra caralho, tá ligado, rapaziada Porque realmente, mano, se doc é foda pra caralho Óbvio, isso, isso ninguém tem dúvida Porque já é fato, ele é foda E rapaziada, eu gostei demais E realmente, ele é um moleque muito impossível Impossível pra caralho Porque ele é muito foda Na minha opinião, eu admiro demais o trabalho dele Eu admiro demais o jeito que ele canta Eu acho ele muito diferenciado, tá ligado Pela voz dele E pelo beat ser doido, tá ligado O beat ser louco E ao mesmo tempo ser foda, viado Porque é muito diferenciado É muito diferenciado o jeito que o beat Chega na música do Sidoca O jeito que o beat vai embora O jeito que o beat volta, vai embora Volta de novo Muda o beat, pá pá E ele vai cantando, muda de flow Caralho, tá, tá, tá Toma, porra, só E nós que tá reagindo a parada E tá assim, ó Tá ligado? Sem reação Porque é muito foda, mano Eu gostei demais, caralho, viado Eu gostei demais Suei pra caralho Tá um calor do caralho aqui Essa música ficou muito boa Gostei demais Deixa aí nos comentários O que vocês acharam É, uma coisa que eu Que eu gostaria muito de falar pro Sidoca Se um dia ele tivesse É, vendo o meu vídeo É que eu sou muito fã dele Demais Isso, isso de todo mundo Já sabe Eu sempre falo Eu sou muito fã dele Eu admiro demais o trabalho dele Admiro demais o jeito que ele é Ele, eu vi ele lá no pod-baile É um moleque muito simples Um moleque Tá ligado, mano Muito diferenciado O jeito dele falando Já dá pra perceber Que ele é um moleque muito simples Muito humilde Que é uma das coisas Mais importantes nessa vida É, humildade É uma das coisas Mais importantes nessa vida É a chave de tudo Todo sucesso E, rapaziada Eu gostaria mais dessa música, viado Ele é muito foda Quero parabenizar o Sidoca Pelo trabalho E os caras que produziu Que porra Tá maluco Pro de dog, né, rapaziada Mano Que isso, viado Tá maluco, mano Essa música ficou muito boa, viado Até que pariu Deixa nos comentários O que vocês acharam Se inscreve E deixa o likezão Não sei lá no meu Instagram Meu Instagram Fique saindo nos comentários Primeiro link da minha descrição É o meu Instagram Da Samuel Alde queria lá Me segue lá, por favor Me menciona no Instagram de vocês Vou tá vendo Se vocês estão vendo O meu vídeo ou não Rapaziada Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Fé em Deus